olá amigos esse é o canal de quase ao tempo seu canal de variedade de cultura vinda e para mais um restaurando ao tempo o quadro seguinte tenta trazer um pedaço da história de volta à vida vamos mostrar para os amigos como fazer a limpeza desse tipo de material que quer acompanhar após a vinheta e sobre a mesa nós temos as duas tampas das das duas vitrolas tele auto 3 mil e um será que inclusive está faltando parte de cima porque eu retirei como eu consegui uma em melhor estado eu retirei essa daqui para a gente colocar uma melhor inclusive a que a gente conseguiu ela tem o tecido original ainda em bom estado e só está suja então mas como que a gente vai fazer a limpeza dessa daqui primeiramente eu tirar essa daqui e nós temos ela em dois estados essa daqui está um pouco mais limpa porém suja e a outra está mais encardida o primeiro passo é tirar o pó que querendo ou não muitas vezes encardida o pó também e agora escova de dentes e esse produto vai passar e aí vai esfregando e aí e aí e aí Para esse tipo de material em questão Eu aconselho que vocês não usem A base de álcool Você use o Simples Por que? Para não Ressecar E agora com o auxílio de papel toalha A gente vem e Rasgou aqui por causa aqui Olha a sujeira que estava Claro que ainda nota-se bastante sujeira Mas você pode reparar que você já recupera mais a cor É um trabalho de paciência Você vai fazendo Porque sempre é melhor a gente conseguir recuperar o original Do que ter que fazer uma reprodução Como vai ser o caso da Azul E o gabinete da Azul vai ter que ser refeito A gente sempre vai tentar salvar o máximo possível das peças originais Claro que perfeito Perfeito Não fica Afinal de contas É uma sujeira encardida Que está nela desde 78 Mas olha Olha como é que já volta a ficar vermelhinho É simplesmente ter o trabalho De vir aqui Limpar Você vai fazendo isso sempre com cuidado Para que? Para não danificar Ó Como é que já Certos encardidos não vão sair mais Mas por exemplo aqui Se a gente conseguir tirar 90% dele Já fica melhor Aqui dá para notar que ela está com um defeitozinho de Da colagem Como era comum na época Ali não é sujeira É defeito mesmo Afinal de contas Depois que eu comecei a comprar essas vitrolas A gente começa a notar Que acontecia muito defeito na Tanto que por exemplo Se você pegar na Azul O furo do alto-falante Ele é redondinho Bonitinho Esse daqui não Esse daqui já é mais torto E olha A mesma coisa nessa parte Que isso daqui é branco Não é bege Ele fica bege Por causa da ação do tempo Depois que a gente limpa A gente vai vendo aqui É um bege Mais puxado Para o branco mais E a gente sempre vai jogando o produto na escova Não na peça Porque a gente não quer Encharcar a madeira E é aquele trabalho De paciência Como eu digo para os amigos A restauração É um trabalho De paciência Às vezes Às vezes você ficar Três meses Em cima de um Único produto Para deixar ele Mais novo Por exemplo Isso aqui é um dano É um encardido Que não vai sair Mais importante aqui É sempre tirar o máximo Da sujeira Que existe Aqui no cromo Aqui que a gente faz A mesma coisa Porque esse Esse friso aqui Na verdade Ele é de plástico Ele não é Ele é um plástico Com uma camadinha fina De alumínio por cima E aqui no caso A gente poderia fazer Se eu achar A gente vem com uma lixinha fina E E passa Por aqui é para tirar a sujeira E E E ó Com bom bril Dá para fazer isso aqui Mas é isso amigos Esse é um vídeo mais curto Para compensar Que na Quarta-feira Nós não tivemos vídeos Então Ah é para hidratar Isso daqui Daí você usa Lustramóvel Aquela coisa de sempre Quarta-feira Não houve vídeo Então para compensar A gente resolveu Trazer essa dica E é isso amigos Gostou do conteúdo Que viu? Gostou da dica Que foi passada? Quer ajudar o canal A crescer? Inscreva-se em nosso canal Ative as notificações Marque em todos Assim você pega o nosso conteúdo Quentinho Quando o mesmo sai do forno E nos ajuda a levar Conteúdos como esse É a plataforma E de graça Você não paga nada E nos ajuda um bocado O canal de quase ao tempo Está com a meta De chegar a 500 inscritos Até o final do ano Desse ano de 2022 Quem puder nos auxiliar Em nossa empreitada Se inscrevendo no canal Será de grande ajuda E quando batermos a meta Iremos fazer um vídeo especial Gostou da dica? Acha que ela merece seu like? Deixe seu like Seu like é importante Para o engajamento do canal E distribuição de nosso conteúdo Pela plataforma É de graça Você não paga nada E nos ajuda um bocado Acha que essa dica foi inútil? Nós não merecemos o seu like? O Youtube não detém mais A função dislike Mas só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado por assistir Mais essa transmissão No canal de quase ao tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeço dos amigos Até a próxima E tchau